A realidade é assim Procurando consertar o seu relógio Esqueceu sequer a dia do seu ócio Eu quero um rock'n'roll e não uma copa em português Quero andar pelas ruas tranquilas outra vez Me orientar como alguém que sabe o que é amar E ser feliz no aconchego do meu lar Inoportunamente indagado Se fui humilhado é coisa do passado Eu procurei aguçar os sentidos E criar nas pessoas seus próprios ouvidos E quem disse que a verdade não é falha No final se cortou com uma navalha Eu quero um rock'n'roll e não uma copa em português Quero andar pelas ruas tranquilas outra vez Me orientar como alguém que sabe o que é amar E ser feliz no aconchego do meu lar Leve sua busca ao bom Releve Releve o sim ou não Leve Leve desespero Releve Leve Leve todo esse velho aterro Construído Construído sobre o gelo Escondendo a verdade do humano Que vivia Então no seu dia a dia Foi perdendo a alegria Esgotado de tentar Esqueceu-se de viver Como quem sabe o que é amar E quem disse que a verdade não é falha No final se cortou com uma navalha Eu quero um rock'n'roll e não uma copa em português Quero andar pelas ruas tranquilas outra vez Me orientar como alguém que sabe o que é amar E ser feliz no aconchego do meu lar Eu quero um rock'n'roll e não uma copa em português Quero andar pelas ruas tranquilas outra vez Me orientar como alguém que sabe o que é amar E ser feliz no aconchego do meu lar E ser feliz no aconchego do meu lar Eu quero um rock'n'roll E ser feliz no aconchego do meu lar E ser feliz no aconchego do meu lar E ser feliz no aconchego do meu lar